Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso papo de hoje, onde nós vamos abordar um tema, né, como se preparar ao retorno para o consultório. Nós temos o prazer de ter hoje conosco duas outras médicas parceiras nossas, né, a doutora Ana Beatriz e a doutora Melina, né, brevemente vou apresentá-las para dar início ao nosso bate-papo. A doutora Ana Beatriz de Tomaso é médica geriatra afiliada do Ambulatório de Longevos da Unifesp, da Escola Paulista de Medicina, mestre em nutrição pela Unifesp e Escola Paulista de Medicina, é presidente da Comissão Permanente de Cuidados Paliativos da SBGG. A doutora Melina Gouveia Castro é doutora pela Faculdade de Medicina da USP, presidente da Sociedade Brasileira de Nutrição Enteral e Parenteral, médica nutróloga do Departamento de Terapia do Hospital Israelita Albert Einstein. Sejam bem-vindas, doutoras, né, para esse momento bacana aí de bate-papo, né, nosso objetivo é justamente tentar esclarecer um pouquinho mais essa questão, né, desses cuidados que a gente precisa ter para esse momento inicial, né, acho que a gente está vivendo um momento que gera um pouquinho de dúvidas, né, então acho que nada melhor do que pessoas especialistas nesse assunto para poder falar um pouquinho conosco. Então, sejam bem-vindas. Obrigada. E vamos dar início às nossas perguntas. Então, com o retorno aos atendimentos, como que fica o espaçamento entre as consultas? Poderia falar um pouquinho sobre esse assunto? Mel, é um prazer estar aqui de novo e sempre contigo. Cris, obrigada pelo convite a todos da Nestlé. E é sempre muito bom marcar esses encontros, porque também a gente para para refletir, discute com os colegas, então um pouco do que vai ser dito é algo que a gente tem pesquisado nos últimos tempos e que, de alguma forma, colocamos em prática, né. As determinações são bastante claras no sentido que o distanciamento físico, ele tem, sim, uma importância extrema para evitar o disseminar do vírus. Então, a distância de horários de consulta também é importante, não só a distância física das pessoas dentro do consultório. Se os colegas, as instituições, os ambulatórios considerarem um menor número de pacientes na sala de espera, existe menos trânsito e cruzar de pessoas. Então, é muito difícil dizer meia hora, uma hora, duas horas, depende da área de especialidade. Para mim, que sou geriatra, a distância é em torno de duas horas, porque a própria mobilidade do paciente para entrar e sair, a necessidade de uma conversa mais longa depois de mais de 100 dias sem um acompanhamento mais próximo. Então, na minha área, talvez eu seja uma das áreas onde essa distância entre uma consulta e outra vai ser maior, porque a gente vai precisar de mais tempo. Então, a regra é, sim, uma distância para que as pessoas se cruzem o menos possível. E esse tempo não existe um limite ou um padrão, porque cada especialidade vai ter que ponderar a sua demanda. Eu acho que é por esse caminho. É, eu concordo com a Bia. Eu acho que, enfim, em primeiro lugar, eu acho que é muito mais fácil você ter esse controle se você está atendendo num consultório que é só você, porque você não tem outros profissionais ali no mesmo ambiente. Porque, é claro, se você tem três salas com três pessoas diferentes atendendo, a chance de não sincronizar e de um não se encontrar com o outro, do paciente dele não se encontrar com o seu, acaba sendo um pouco pior. Mas, assim, se você tem um consultório só seu, onde você não vai dividir esse espaço com outras especialidades, com outros profissionais, eu acho que você até pode fazer, às vezes, uma agenda um pouco mais inteligente. Tipo assim, tá bom, vamos deixar só uma hora. Ah, não, esse é uma primeira vez de um caso, provavelmente, complicado, que eu não conheço. Então, para esse paciente, vamos deixar duas horas. E, talvez, fazer uma coisa para também você não deixar, às vezes, duas horas para todo mundo e atender um paciente em 40 minutos e ficar um tempo lá, ocioso, onde você poderia estar atendendo outro e não precisaria ter tão poucos pacientes marcados. Então, eu acho que, se você tem essa possibilidade, fazer uma agenda mais inteligente é interessante. Claro, se você tiver outras especialidades, talvez, nessa fase, seja interessante combinar. Então, fica com o quarto o dia inteiro, em vez de só quarta-tarde. Você pode usar meu horário na quarta e eu fico com quinta para ter menos gente atendendo ao mesmo tempo e para evitar, enfim, que muitos pacientes se encontrem. Essa estratégia de dividir por dias é uma coisa que, no meu consultório, eu fiz. Nós somos dois médicos, um cirurgião e eu, o geriatra, e a decisão foi vamos dividir por dias. Segunda, um está lá, terça, o outro, porque aí é o mesmo perfil e a gente consegue organizar melhor. Isso é uma boa estratégia, mas é como a Mel falou, alguns colegas atendem muitas especialidades de forma concomitante, então, a individualização aqui vai ser realmente a palavra. Mas com esse ponderar que há necessidade de uma agenda diferente, não volta igual. Então, para as doutoras, faz sentido intercalar as consultas entre a chegada de um e a saída do outro. Bacana. Eu acho que, nesse momento, evitar esse cruzamento entre um que sai e o que chega eu acho que é fundamental para evitar realmente a contaminação. Porque é no detalhe, Cris, são assim, às vezes a pessoa não, eu nem encontrei, mas cruzou, cruzou um, segurou a porta para o outro entrar. É nessa hora que a coisa acontece. Então, é a funcionária do consultório que vai abrir e fechar a porta, porque ela vai ter o controle dessa limpeza, porque era uma bobagem de uma camaradagem e de uma gentileza de um indivíduo com o outro que as pessoas se encostam e aí o risco acontece. Não é por mal, não é que o indivíduo vai eventualmente espirrar na cara do outro, mas não é só nesse momento que as coisas acontecem. É um ajudar para segurar a porta que pode ser um veículo de transmissão. É muito rápido, né, doutora? Realmente, todos os cuidados e os olhares têm que ser detalhados realmente para evitar, né? E mais um detalhe que eu acho que vale a pena é reforçar com a secretária na hora de confirmar as consultas, se o paciente vai vir com acompanhante, qual é o estado geral da saúde do paciente? Vocês acham que tem sentido isso? É, eu acho que assim, sempre que puder, se for um paciente, eu acho que para a Ana é mais difícil isso, porque os pacientes dela normalmente precisam de um cuidador, precisam de um acompanhante, às vezes não têm nível de cognição ou não conseguem deambular sozinhos e aí isso fica mais difícil. Para a minha população que eu atendo, assim, a recomendação é não traga acompanhante, né? Para que você vai expor mais uma pessoa ao risco de contaminação se você tem capacidade de vir sozinho? Então, eu acho que é interessante deixar isso bem claro na hora da marcação da consulta, né? Porque às vezes as pessoas até acham que precisa ter um acompanhante e que é pior ir sozinho e aí você deixar claro, ó, nesse momento é melhor se você puder vir sem acompanhante para evitar mais gente, enfim, circulando. Eu acho que é uma ressalva que pode ser feita. E é interessante o que a Mel falou, porque apesar de parecer quase óbvio, o que eu tenho visto é que as pessoas perguntam porque às vezes elas querem. É um casal que está há 100 dias em casa e que o marido está com a pressão alta e vai no médico e aí a esposa fala, ah, eu vou te acompanhar. Mas até para uma questão de espairecer. De sair de carro. Então, assim, parece óbvio, mas não, a gente tem que pedir para que as pessoas... E isso tem que ser uma coisa ativa. Por gentileza, venha sozinho. E, naturalmente, que quem precisar de acompanhante, que venha com um, que seja o cuidador principal ou que conhece melhor a saúde daquele indivíduo que talvez não possa responder todas as perguntas por um problema de saúde. E de preferência que não seja de grupo de risco, né, Bia? De preferência. De preferência. Exatamente. Exatamente. Realmente, os acompanhantes têm que ser bem selecionados com cuidado, né? Eu acho que não é... Não é o passeio natural ir ao médico nesse momento que muitos idosos olham com esse olhar mesmo, né? Então, acho que talvez tenha que tomar um pouco mais de cuidado, né? Olhar que realmente, às vezes, é uma exposição, né? Uma exposição necessária, né? A gente sabe que é importante ir ao médico. A gente tem que ter esse cuidado também, mas, né, com cautela. Perfeita a resposta de vocês aí. Quais os protocolos de limpeza que devem ser seguidos? Existem alguns protocolos oficiais? Poderiam falar um pouquinho sobre isso? Existem... Tudo é muito novo, né? Mas o que os hospitais fazem para um protocolo de higienização e divisão entre alas COVID e não COVID é o que a gente transporta para a prática do extra-hospitalar. Então, naturalmente, se for possível e de forma ideal, medir a temperatura de cada indivíduo que entra no seu estabelecimento, porque isso é uma boa triagem de indivíduos portadores que ainda não se perceberam sintomáticos. A outra questão é o que em muitas cidades e estados já é regra e lei, que é o uso da máscara o tempo todo. E aí, quando eu digo o tempo todo, uma dica para os colegas que são, enfim, hospitaleiros e na sala de espera tem café, tem chá, tem água, é a hora de guardar tudo isso, porque na hora de você oferecer um café, você tira a máscara. Então, não é a hora de deixar as pessoas tirarem. É lógico que alguém está com muita sede, a água vai ser oferecida, mas estimular a beber e tomar um café não é o momento. Então, o uso de máscara, a medida de temperatura, a higiene das mãos. Se o indivíduo, eventualmente, não deveria, mas passou em algum lugar antes de chegar até a sua consulta e tem uma sacola, um pacote, deixar numa área de entrada segura para não entrar com muitas coisas para dentro das salas. Então, essas são regras que a gente já usa mesmo dentro das unidades hospitalares. além dos produtos de limpeza que são aprovados, tanto para limpeza de piso, o uso de tapetes com produtos que fazem a limpeza da sola do pé. Existem colegas que pedem para que o paciente coloque um propé, que é uma proteção de calçado, mas na minha realidade, de geriatria, e talvez nos ortopedistas, isso pode aumentar o risco de escorregar e cair. Então, tapetes higiênicos e não protetores de solado podem ser boas estratégias. certamente a Mel tem mais dicas, porque são muitas. Cada vez que a gente vai pensando, a gente vai lembrar. É, eu acho que é isso. Eu acho que os produtos de limpeza não têm muito segredo. É os mesmos que a gente está usando em casa para fazer a higienização das coisas. Não é nada diferente disso. Acho que essa questão da água, dessas coisas, é perfeito da gente falar. Às vezes, dependendo do consultório, até para ficar mais chique, por exemplo, não tem descartável. O copo é o copo de vidro, as coisas são todas... Então, talvez seja o momento de repensar. Talvez seja o momento, ah, tá bom, vai ter que ter uma água? Vai ter, porque a pessoa pode estar com sede, mas ter copo descartável. Então, mudar um pouco ali o racional do que era feito, pensar nisso antes, porque às vezes, a gente não pensa, né? E tá bom, se precisar de água, eu pego o copo de vidro e sirvo. Claro, tem problema? Não, vai lavar esse copo de vidro, mas, enfim, é uma chance maior. Então, assim, vamos tentar pensar em tudo o que pode acontecer, em tudo o que a gente pode fazer para minimizar essa chance aí de contaminação. Perfeito. E dentro da sala de consulta, um distanciamento entre as pessoas, o distanciamento ao falar e todo mundo, de novo, usando máscara. E na sala de espera, também a distância de um metro e meio a dois entre uma poltrona e outra. Por vezes, as poltronas são coladas, então, os colegas têm colocado um X entre locais que podem se sentar e aqueles que não podem. Isso é agora a nossa rotina, o indivíduo vê onde pode sentar. Então, isso é importante também. Mesmo parecendo óbvio, doutora, você acha que faz sentido orientar o paciente antes de sair de casa? Olha, você tem que usar máscara para vir para o consultório? Tipo um lembrete, um reforço? Nada óbvio. Eu acho que não só usar máscara, né? Eu acho que a gente devia fazer uma orientação geral desse paciente. Então, assim, não passem antes no supermercado, não levem pacotes, procurem sem acompanhante. Tudo isso que a gente já falou, eu acho que se a gente mandar essas orientações para esse paciente antes, ou no momento que ele marcou a consulta, ou até para o nosso mailing inteiro, para todos os nossos pacientes, olha, estamos atendendo, mas tome cuidado com tais coisas e colocar lá. Então, assim, saia de casa já com a máscara, leve seu álcool gel, higienize a mão na hora que apertar o elevador. Então, acho que todo o passo a passo do que ele teria que fazer, acho que é uma coisa super interessante. Por exemplo, ele vai ter que preencher uma ficha, ele vai ter que preencher um papel, um cheque, leva a sua caneta, né? Porque aquela que está lá, está todo mundo usando, e a gente não tem certeza se foi mesmo higienizada. Então, assim, às vezes coisas simples que você pode escrever ali numa cartilhazinha e que a pessoa fala, nossa, eu nem tinha pensado nisso. Então, acho que é super interessante. É, talvez um passo a passo para esse momento, acho que é o ideal, né? Até para orientar, hoje em dia a gente tem ferramentas de comunicação tão fáceis que até os idosos têm acesso, né? Às vezes, acho que talvez facilitaria muito a vida de vocês hoje profissionais, né? Muito, muito. Bacana. E mais uma outra pergunta. Os pacientes com doenças crônicas, vocês acham que faz sentido intervalar mais as consultas? Vocês têm alguma sugestão de tempo? Qual que é a ideia, a visão de vocês com relação a isso? É, a resposta continua sendo devemos individualizar. Se o indivíduo tem uma doença crônica muito compensada e ele tem uma condição de autocuidado que te tranquiliza, esse espaçamento é absolutamente possível. Se ele tem a mesma doença crônica, mas a percepção de saúde e de cuidado é menor, ele precisa ser visto antes. Então, existem dois desafios. Primeiro é você conhecer bem os pacientes que já são seus para entender quem realmente precisa ser visto e aquele que pode esperar. Que é um desafio porque, por vezes, a gente tem muitos pacientes e cada um tem a sua característica. E o outro desafio é saber diferenciar as demandas de quem a gente ainda não conhece, que são os casos novos. Então, a dica, muitas vezes, é telefonar e fazer uma pré-consulta para entender quem é aquele indivíduo e quais são as demandas. Isso tem funcionado muito bem. É, e eu acho que, assim, né, a gente está num momento que a telemedicina, até por conta da pandemia, ganhou muita força e evoluiu muito rápido. Então, assim, eu acho que, por exemplo, o paciente marcou, é um paciente já de maior risco, com várias doenças crônicas. É o que a Bia falou, fazer essa ligação e falar assim, o senhor está vindo porque o senhor está com algum problema novo? Não. Ah, eu estou indo para renovar a receita. Ah, então vamos fazer uma consulta online, enfim, por alguma ferramenta dessa, a gente vê se vai manter as medicações e eu mando a receita para o senhor ou a gente até tem, enfim, algumas ferramentas que já mandam com código de barra para a pessoa comprar e aí essa pessoa, que é uma pessoa de risco, não precisaria vir até o consultório porque eu não preciso necessariamente examinar essa pessoa nesse momento. Ah, não, ele está vindo porque ele tem uma queixa nova, alguma coisa e ele vai ter que vir e aí a gente vai ter que pensar no que a gente falou na primeira pergunta. Talvez por ele ser maior risco, o espaçamento da consulta dele tenha que ser um pouco maior, ele vai ser o primeiro ou o último paciente a ser atendido para já estar mais tranquilo com o consultório. Então, acho que é nesse sentido. Com certeza. Acho que a individualização é o melhor caminho realmente nesse momento, né? Olhar aí o paciente de uma forma mais específica e ver realmente a necessidade, né? E agora, se a gente falasse um pouquinho dos pacientes mais graves, faz sentido dar prioridade nesse momento? Eu acho que não só faz sentido como aqueles pacientes que não são graves, não têm nenhuma queixa ativa, estão vindo simplesmente para um check-up anual, talvez a gente deixar claro que não seja esse o momento, né? Vamos esperar o check-up e fazer daqui a dois meses se você está completamente assintomático e ótimo. Então, eu acho que, assim, fazer uma agenda com aqueles pacientes que realmente precisam, até porque se você está espaçando mais, você vai demorar mais tempo para atender aqueles pacientes que realmente precisam porque você vai ter menos horários. Então, assim, priorizar esses pacientes faz todo sentido nesse momento. Sim, e se houver uma gravidade maior e o risco dessa movimentação piorar o quadro clínico, a gente tem que considerar a assistência domiciliar, né? E aí também não é como a gente costumava fazer, olha, acabando com o consultório eu dou um pulo aí, saindo do plantão eu vou. Hoje é o contrário, é a primeira tarefa do dia, você com uma roupa que não entrou em nenhum serviço de saúde, que está indo só para aquela casa, aí o preparo tem que ser no sentido de evitar que você transmita alguma coisa. É lógico que a gente sabe que a questão é mão e via aérea. Uma mão muito bem lavada e o uso de máscara ajuda sobremaneira a proteção, mas me parece adequado, se for possível, que a gente escolha ir no primeiro horário do dia antes de começar as outras atividades e aí oferecer essa proteção extra para evitar que essa pessoa aqui de fato precise ser vista, seja encaminhada para um pronto-socorro ou vá até você com risco de haver uma piora clínica por conta disso. Com certeza. É um cuidado que vale a pena, né? Isso. E quando a gente fala, aparece uma fala muito da assistência privada, mas é uma reflexão mais ampla. Tanto na saúde suplementar, com os planos de saúde que têm assistência domiciliar, talvez priorizar os indivíduos mais frágeis nos primeiros horários do dia para visita, né? Então, se você tem que fazer um antibiótico em alguém que tem 90, talvez seja melhor do que depois. você vai no de 90 e depois você aplica no de 17, no de 23. Isso, a agenda, independente de ser no cenário público, privado, saúde suplementar, assistência domiciliar do serviço público, da mesma forma, o serviço público tem um domínio muito grande do território, os agentes comunitários de saúde podem nos ajudar a dizer quais são as famílias que estão mais fragilizadas, aqueles que precisam ser vistos, quem tem um sintoma que chama mais ou menos atenção, então as reuniões de equipe para se ponderar as estratégias elas vão ter que ser ainda mais refinadas em qualquer um dos cenários de atenção. Legal, doutora. Excelente. E eu queria ouvir um pouquinho de vocês, quando a gente fala de especialidades diferentes, né? Que a gente sabe que a medicina é super ampla e tem várias especialidades. Essas especialidades diferentes, elas vão ter que se adequar de formas diferentes? diferentes. Você consegue falar um pouquinho dessa questão para nós? Então, assim, que nem a Bia acabou de falar, um dos problemas é via aérea. Por exemplo, um otorrino que vai examinar justamente as vias aéreas, ele vai ter que ter um cuidado ali de contaminação do aparelho, dele próprio, do ambiente, muito maior do que, por exemplo, eu, que, às vezes, não preciso nem olhar a via aérea do paciente porque aquilo não é uma queixa e não tem a ver com o motivo da consulta. Então, eu acho que os protocolos de higienização, de atendimento, de paramentação vai ser muito diferente de eu para o otorrino, né? Por exemplo, eu não preciso usar óculos, eu não preciso usar face shield para atender o paciente, mas ele, certamente, vai precisar. Então, eu acho que vai depender de cada especialidade o contato que ela vai ter com o paciente. É, e é isso mesmo. E a regra é que o colega que domina a sua especialidade pondere. Se houver risco de estimular a produção de secreção, por exemplo, um otorrino olhando a via aérea que eventualmente provoca a tosse, provoca o espirro, um profissional de cirurgia, de ginecobstetrícia que pode mexer em curativos, em feridas, em secreções, esse profissional, por vezes, pode estar exposto a líquidos, a secreções, a substâncias que a gente ainda não sabe o quão podem infectar. Então, o uso dessas máscaras de proteção mais compridas, que a gente vê que parece soldador de obra de engenharia, isso, então, fica reservado para quem eventualmente vai mobilizar mais secreções, fluidos e líquidos. E aí, esse colega precisa ponderar, sim, no meu exame físico existe o risco de secreções, então, cabe não só a face shield, mas também um avental que é de melhor escolha se puder ser descartável, né? um avental descartável, nuva, exatamente, exatamente. Mas todo mundo de máscara é independente. E aí, como uma dúvida, aquela máscara especial que fica bem presa, que a gente chama de N95, ou a máscara comum? A máscara, no serviço de saúde, idealmente, é a máscara cirúrgica, que é uma máscara com uma proteção um pouco diferente das máscaras caseiras. Então, os profissionais vão usar, dentro do serviço de saúde, a máscara cirúrgica. A N95 vai ficar reservada, então, para aqueles que forem atendidos e tiverem sintomas gripais, ou que já estão sendo atendidos num contexto de diagnóstico positivo para a COVID-19. Óbvio que, se você não tiver certeza e há sintomas gripais, é melhor pecar pelo excesso. Eu acho que todos esses equipamentos, essas EPIs, acho que elas vieram, assim, de uma forma muito massiva, né? E os profissionais, assim, acabaram se adaptando facilmente, porque realmente a necessidade era essa, mas, ao mesmo tempo, é um salva-vidas, né? Porque é uma forma de vocês realmente se protegerem, né? Então, é necessário, né? E, para a gente finalizar esse nosso bate-papo aí gostoso, gostaria de fazer mais uma última pergunta e eu acho que essa pergunta é uma pergunta que vai englobar muito o psicológico desse momento que a gente está vivendo, eu acho que vale a pena a gente explorar bastante, né? Então, assim, vou ouvir um pouquinho a opinião das doutoras sobre o assunto COVID-fobia, né? Até que ponto é necessário a gente ter esse medo, né? Vocês conseguem falar um pouquinho desse assunto para nós? Eu entendo que o o receio e a prudência e o método saio de máscara, lavo minha mão, não cumprimento as pessoas, isso é ter método, isso é ter um padrão, isso é protetor. Mas o medo, ele pode ser perigoso porque ele congela a gente, então ele impede a gente de fazer o que é adequado e faz com que a gente perca o rumo e até promove riscos maiores de exposição. Então, ah, eu tenho medo de falar que eu tossi, então eu não vou falar, e aí eu posso estar doente e transmitir, então o medo ele pode te colocar em risco e colocar em risco as pessoas porque o medo congela o bom senso e a reflexão. Então, não existe um motivo para pânico, mas para prudência. Não é mentira, não são só pessoas idosas que ficam graves, não é uma doença que mata menos do que outras coisas que já existem, é algo novo, é algo muito sério, então eu preciso acreditar, eu acredito, eu uso as estratégias de proteção e com isso eu posso seguir minha vida. Ah, então se a minha cidade está em lockdown, basta eu lavar minha mão e usar máscara e pode sair? Não, a gente vai seguir as regras do nosso município, do nosso estado, da nossa região, porque o número de casos também está intimamente relacionado ao risco de eu pegar mais ou menos a doença, então eu sempre digo, eu estou em São Paulo agora, que já esteve em um pico e agora está talvez um pouco mais estável querendo começar a cair, a gente não sabe. Então o que significa? Que no momento de pico, se eu saísse no elevador do prédio, dez pessoas doentes podem ter saído junto naquele dia. Hoje talvez são oito pessoas doentes, porque há uma diminuição, isso significa que com mais ou menos pessoas doentes, a exposição é maior ou menor, então eu tenho que seguir a regra da minha região de moradia e aí se houver a liberação para sair para aquilo que eu preciso, por exemplo, fazer uma compra no mercado, usar as proteções. É, e eu acho que assim, eu concordo com o que a Bia falou, o medo talvez proteja, mas assim, eu acho que a gente não pode deixar de fazer coisas importantes com medo da doença. Então assim, por exemplo, às vezes você negligenciar uma consulta, por exemplo, com geriatra, estando com uma dor no peito, estando com algum problema agudo, vai te trazer um problema muito maior do que o risco de você se contaminar. Então assim, eu acho que assim, a gente tem que ter prudência, mas a gente também não pode ter aquele medo, pavor de sair de casa, de fazer as coisas, porque a gente precisa continuar fazendo coisas e a gente precisa continuar tocando a vida apesar disso. Não dá para a gente congelar a vida porque a gente não sabe por quanto tempo. Você vai ficar o quê? Um ano dentro de casa, trancado, sem fazer coisas que você precisaria realmente fazer ao longo desse ano. Então não dá. Então eu acho que assim, a gente tem que ter cautela, mas a gente não pode ter um medo excessivo de fazer as coisas que realmente a gente precisa fazer. Perfeito. E nessa fala da Mel, a gente tem que ver o que é prioridade. Saúde de uma maneira ampla. Então uma boa qualidade alimentar, então eu só tenho macarrão em casa e tenho medo de comprar uma carne, um peixe. Não, você se paramenta e peça para alguém fazê-lo ou faça com segurança. Mas não deixe de ter em casa aquilo que faz bem para a sua saúde. Da mesma forma, as consultas. Eu não estou bem, mas eu tenho mais medo de ficar aqui. Telefone para o serviço que te atende. De novo, vou trazer de uma forma ampla, tanto no serviço público quanto privado. Os canais de comunicação via telefone, online, melhoraram muito. Talvez esse seja um ganho de toda essa loucura. Então procure contato. Tente buscar ajuda de forma remota e não deixe o seu sintoma escondido porque quando ele aparecer aos olhos dos outros talvez seja tarde demais. Acho que aí está o segredo, doutora. Acho que as pessoas terem a prudência, terem o equilíbrio, saberem procurar o médico. Muitas vezes com a tecnologia que a gente tem, a telemedicina, de repente é uma oportunidade bem interessante para esse momento. Também não ter medo de ir ao consultório com todos esses cuidados que a gente salientou. Eu acho que faz a diferença. Não é difícil de seguir os cuidados de higiene. Eu acho que basta cada um realmente não ser apavorado. Ele ir com cautela, com cuidado, não ter esse nervosismo. Na hora que está subindo no elevador, apertou o botão, passar o álcool na mão. Ter esses cuidados aí no dia a dia que eu acho que a gente vai acabar. O Covid vai sair da gente, mas a gente não vai sair do Covid. Eu acho que vai acabar acontecendo isso, essa coisa de passar o álcool vai acabar. Muita gente se adaptando a tudo isso. Mas eu quero muito agradecer. Vocês foram excepcionais, abordaram todos os detalhes. aí eu acho que a gente vai com esse assunto conseguir trazer muita segurança para vários profissionais que estão nessa retomada, para várias pessoas que estão incluídas nesse fluxo de retorno ao consultório. Então, eu só tenho a agradecer a presença de vocês, minhas queridas. Obrigada, Cris. Obrigada, foi um prazer. Imagina, e muito obrigada mesmo. Vocês foram fundamentais para esse nosso bate-papo. Cris, posso só fazer um comentário sobre essa questão dos fundamentais? A gente está aqui, duas médicas conversando, mas colocar um holofote, um palco para todas as pessoas que trabalham nas equipes de saúde e que, não só falando de quem está doente, mas os fonoaudiólogos, fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos, que são muitas vezes os nossos olhos na casa daquela pessoa, na equipe. Então, se alguém da nossa área não tinha clareza da importância do trabalho em equipe, que isso fique, em definitivo, muito claro. A gente se comunica a trabalho em equipe, se eu não posso estar lá pelo distanciamento físico, o profissional da minha equipe que tiver pode me comunicar. Então, reforçar a importância extrema desse trabalho agora e sempre. Com certeza, doutora. eu, como representante nutricionista da Nestlé, a gente tem um prazer enorme de poder fazer esse bate-papo com vocês, porque vocês trazem uma leveza e uma segurança que só vocês sabem trazer. Então, assim, é importante para a gente, sabe? Poder ouvir, poder ter esse bate-papo. Eu acho que é isso, é o humano que a gente precisa resgatar e trazer a segurança, né? Para esse momento aí que a gente está vivendo. Muito obrigada, Cris. Obrigada sempre, Mel, sempre muito bom contigo. Imagina, obrigada foi um prazer, muito obrigada para as duas. Obrigada, gente, e um bom final de tarde aí para todo mundo. Obrigada, tchau, tchau. tchau, tchau. Tchau, tchau.